E aí? E aí, DJPK? Tá lançando só as braba cachorro? E tá o nosso... Olá! Esse é o menor da CN, caralho, só lança as braba. Caralho, só lança as braba. Caralho, só lança as braba. Bondidas fabulosas, são tudo gostosas. Bondidas fabulosas, são tudo gostosas. Rasta aqui, rasta aqui, rasta no chão. Rasta no chão, rasta no chão. Rasta aqui, 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 rasta aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho